bem-vindos a mais um vídeo hoje vamos instalar a nova versão do laca no nosso orange pi pc vamos laca com 2k.tv chegando aqui é o site tem as novidades forum fact doc about contact tá aqui ó saiu a versão 2.2.2 vamos ver vamos ver ó tem o fix do mubin 64 plus e o novo retro art 1.7.6 vamos ver vamos ver vamos ver o que isso vai proporcionar ao nosso orange pi pc então vamos lá em get windows estou rodando windows aqui no meu pc então vou ali no windows orange pi e aqui tem como banana pi é tem o mesmo processador mesma gpu então eles colocam junto aqui ó o nano pi também vamos lá para orange pi pc clicou fez o download vamos abrir aqui o etcher cadê você etcher está aqui vamos aqui no etcher selecionar imagem na área de trabalho laca a winner orange ppc.armin222 abrir e vamos dar um flash coloquei um cartão de 32 gigas vamos lá o lá que é bem levinho então é rapidinho aí para fazer essa gravação da imagem no micro sd 572 mega estamos aí ó tá validando a questão de dois minutinhos nessa validação de 30 segundos tá aí terminou de preparar já podemos aí usar laca já podemos aí fazer a transferência dos arquivos a gente começar a testar nossos jogos para garantir aí o transferência né a compatibilidade aí com o nosso windows para gente fazer a transferência dos arquivos a gente tem que ver primeiro aqui nas definições né aqui em serviços e habilitar aqui o ssh e o samba e nós podemos usar aí alguns programas específicos cada um com a sua tecnologia aí para poder passar arquivos bom agora vamos usar aqui o win scp para gente transferir os nossos arquivos tá eu já tenho aqui um criado tá vamos lá host é o laca usuário root e senha root também dar o login conectou tá beleza diferente do retro pi do retro range pi do recall box esse é o diretório que a gente vai encontrar aqui na pasta roms não temos aí arcade mega drive super nas né playstation você pode jogar tudo aqui porque depois ele vai escanear tá ou para ficar bem mais organizado você cria aí uma pasta né para cada um dos sistemas que você vai usar a gente coloca aqui as bios uma dica aí para vocês é baixar aí existem milhões de imagens com jogos né já a gente coloca aqui as bios já instalados né do retro pi do recall box do batocera baixa aí a imagem você descompacta a imagem abre a imagem para você extrair os roms você vai lá na pasta roms desce a imagem e faz o download aí para uma pasta sua no seu pc aí sempre que você tiver que formatar você tem um backup e você pode fazer uma instalação limpa porque normalmente essas imagens vem cheio de fru 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 vamos dizer assim eu pessoalmente preciso de algo mais limpo eu gosto de algo mais limpo baixo os temas que eu gosto e não deixo ali entupindo o meu sistema então fica aqui sempre uma pastinha de backup dos roms e é o que eu tô fazendo aqui no laca abri ela estão todas aqui e joguei para cá o laca tem a diferença de você ter que usar os roms no intro tá são roms específicos não vai funcionar com outras não também não é assim vai funcionar mas pode ter aí uma incompatibilidade que você não consiga rodar o rom diretamente você tem que ir lá em em load core carregar o core aí do de um emulador e ir lá procurar o rom e colocar para jogar funciona muitas das vezes mas não fica muito prático né após carregarmos os nossos arquivos a gente vai lá na última opção esse sinalzinho de mais opa passei e vamos aqui na opção na primeira opção aqui analisar diretório analisa um diretório por arquivos compatíveis e os adiciona a coleção ele vai então escanear aí todos os roms que eu coloquei todos os compatíveis ele já cria e vai criar aqui ó vamos ter aqui o nés o super nés e por aí vai para cada sistema e aí o que você pode entrar aí e 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 aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Bom, como deu para ver, no LACA o Nintendo 64 roda muito mal. O que o LACA nos permite? Carregar o núcleo, que seria usar o outro emulador disponível. Infelizmente no LACA a gente não consegue procurar e instalar outros emuladores, porque eles já deixam instalados os que eles acham que é melhor para rodar os jogos. Então nós temos o Mupen 64 Cruz e o Paralel N64. Então vamos testar o outro, que é o Paralel, para ver se ele dá uma salvada aqui na emulação do Nintendo 64, que no Retro Orange Pi, por exemplo, roda muito melhor do que aqui no LACA. Tchau. 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 Die, monster. You don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans, who wish to pay me tribute. Tribute? Você cobrou os seres humanos e faze-los seus escravos. Talvez o mesmo pode ser de todas as religiões. As palavras estão tão vazias como sua alma. Mães precisam de um Senhor como você. O que é um homem? Uma pobre, pequena, de segredos. Mas, enough de falar. O que você? O que é um homem? O que é um homem? Bom, agora vamos fazer aqui com o arcade que eu usei no início do vídeo o Final Burn para jogar alguns jogos de Neo Geo. Vou testar os mesmos jogos de Neo Geo, só que com o Mami 2003. Vou selecionar o Core aqui e vou colocar os jogos rodando aí pelo Mami 2003. Já vou colocar lado a lado aí, comparando já com a emulação do Final Burn. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Bom, como eu já falei aqui, temos carregar o núcleo, que você pode trocar o emulador, não instalar o novo, mas trocar nas opções presentes, carregar o conteúdo, para você jogar algum jogo, atualizador, ele vai procurar se tem alguma atualização, baixando o index, está lá essa imagem que eu já tenho aqui instalada, atualizador de miniaturas, vamos ver se ele vai alterar, eu baixei aqui o DOOM, só que o DOOM não apareceu ali, baixei o DOOM, Quake, para a gente testar, baixei o Quake, o jogo, na verdade são shareware, são demos, vamos lá, vamos baixar esse daqui do Sony Playstation, para ver se ele altera ali a miniatura, o ícone, sei lá, vamos ver o que que é isso. Tá zerando, tá voltando, tá bugado. Tem o download de conteúdo, você vai meter aqui, por exemplo, Arcade, são itens criados por pessoas, então não acho que você vai fazer download de algum emulador novo. Informação do sistema, configurações, salvar a configuração, restaurar configurações de fábrica, reiniciar o RetroArch, vamos dar uma reiniciar aqui no RetroArch, que ele bugou ali, baixando a miniatura do Playstation. Reiniciar e desligar, beleza. Aqui temos os drivers, que ele usa aí para o áudio, vídeo, joypad, driver de gravação, esse eu achei curioso. Claro que deve ser para usar no PC, né, e não no Orange Pi. Vocês já vão ver aqui, tem proteção de tela, blá blá blá, modo janela, tela cheia, aquela configuração aí básica, escala em janela, ele permite a rotação, normal, se o núcleo quiser ele vira, aqui temos filtros de vídeo, áudio, entrada aqui para você configurar seu controle, o meu controle de 360 wireless não funcionou, não foi reconhecido. Estranhamente não foi reconhecido. Aqui temos configurações aí de Frame Skip, para tentar ajudar aí no desempenho, configurar, configurações de núcleo, carregar, configurações, vamos ver. Isso aí, talvez seja interessante, deixar ligado, aqui para salvamentos durante o jogo, aqui ó, gravação, alteração de configurações de gravações aqui. Twitch, tal, 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 isso é para quem instala aí no PC, né. Conquistas, Wi-Fi, redes, serviços, usuários, pode alterar aí, conta, nome de usuário, idioma, blá blá blá. Aqui é o histórico, aqui é para jogar online, e aqui os sistemas que ele reconheceu os jogos. Estão aparecendo os sistemas aqui. Eu instalei... Ah, instalei alguns jogos. Aqui, downloads. Ah, está aqui. Instalei aí, Dunquake Tomb Raider Xbrick. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vai aparecer o DOOM aqui. Deep Danger, Gamers Live, blá 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 blá. O Quake. Brick Dangerous. Olha. O Quake apareceu a capinha que eu fiz o download, né. O DOOM. O DOOM eu fiz o download também, cadê? Vamos ver o DOOM. Vamos ver o DOOM. Vamos ver o DOOM. Vamos ver o DOOM. Que Tetris é esse aqui? É o Tetris convencional. Ultra Mega Fast Case. Onde eu não tenho o controle dele. Ele parou. Tá aí o Tetris gratuito aqui. Vamos ver o que é Platformer. Sai que o Matsu tá em cima? Tuck. Não. E eu morri. Tuck. A game of life. É. O que é isso? São bactérias e vírus que a gente controla? Tem mais aí o DOOM. o que é esse aqui? Rick Dangerous, vamos ver o Rick Dangerous agora colocou um... vou carregar com algum núcleo, não entendi Rick, Crack, Algedon é bom, é Valedon não tem porque não rodar bem tá bem escura ah 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 Die, die... Take me strafe... More heroes, madafaka! E é isso ai. Vou fechar o conteúdo. Essa foi uma curta visão ai do Laka. Um pouco frustrada pelo Neo Geo rodando mal no Nintendo 64. Nem testei os outros jogos, porque... Jogos que rodariam... Como o F0, que roda até bem quando está mal. Foi muito mal aqui com as duas opções de emulador que temos. Então é isso ai. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, e até o próximo vídeo.